Boa tarde, internauta. Estamos de volta com o programa Meu Direito aqui no portal VIP Social. Hoje contamos com a presença do Dr. Adilson Juvenil de Souza, que veio falar um pouco sobre planejamento sucessório de empresas. Boa tarde, Dr. Adilson. Boa tarde, boa tarde. Quero já de início agradecer o convite do Sávio e elogiar a iniciativa de um programa dessa natureza, porque é uma forma de levar informação de questões jurídicas à população, a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Dr. Adilson. Nós que agradecemos. Vamos começar com os questionamentos, então. Doutor, quais são os efeitos da morte de um sócio para a empresa? Nós podemos apontar basicamente dois. Nós temos efeitos sociais, que diz respeito à sucessão da gestão da empresa e à sucessão do patrimônio da empresa. E como se opera essa sucessão? Nós temos que fazer uma distinção, Sávio. Primeiro, a sucessão do empresário individual, do patrimônio, a sucessão da sociedade limitada e da sociedade anônima. O empresário individual, por ser pessoa física, não haver personalidade distinta da atividade empresária, ele sucede com as mesmas regras da pessoa física. A sociedade anônima, ela tem uma característica diferente, Sávio. Ela é uma sociedade de capital, não é uma sociedade de pessoas. Então, a característica pessoal do sócio não influencia na gestão da empresa. Isso pelo modelo que a sociedade anônima adota. Ela tem uma assembleia, ela tem um conselho de administração e ela tem uma diretoria. Os sócios elegem o conselho de administração e o conselho de administração elege a diretoria. A gestão da empresa é tomada pelo conselho de administração, sem a influência do sócio. Então, isso quer dizer que não importa a característica pessoal do sócio. Ele vai apenas receber seus dividendos na hora oportuna e não vai participar da gestão da empresa. Então, a qualidade pessoal dele não vai influenciar em hipótese alguma na gestão da empresa. Já a sociedade limitada, a chamada sociedade de pessoas, a qualidade do sócio influencia diretamente na gestão, porque ele atua diretamente na gestão da empresa. Então, nós temos aí uma sucessão um pouco mais complicada na sociedade limitada do que na sociedade anônima. Na sociedade anônima, você faz a transferência de propriedade das ações e opera-se a sucessão. A sociedade limitada, ela guarda uma característica porque o Código Civil diz o seguinte, Salvo o que for convencionado no contrato social, liquida-se a sociedade em caso de morte de sócio. Ou seja, deveria-se, ao menos em tese, ter a preocupação no ato de constituição da empresa de se regulamentar a sucessão em caso de morte do sócio nesse momento. Porque, caso contrário, você tem que liquidar essa cota-parte do sócio. E a liquidação, ela se opera conforme a disposição do Código Civil, mas o sócio, o herdeiro do sócio, para fazer parte da sociedade, ele vai ter que ter o conseguimento dos outros sócios. Então, nós temos que fazer a seguinte conclusão. Ou os sócios remanescentes aceitam os herdeiros como sócios ou liquida-se a parte da cota-parte dos sócios falecidos e entrega-se em valores para os herdeiros. Então, quais são os maiores problemas dessa sucessão? Seria, então, essa liquidação por parte dos herdeiros do sócio? A liquidação, ela gera um problema. Primeiro, qual o valor da empresa? Qual o valor da cota? Você tem um valor contábil. Você tem um valor contábil, você tem um patrimônio líquido, só que existem valores, como, por exemplo, uma determinada interferência no mercado, um determinado know-how, marcas e valores intangíveis que você não consegue mensurar, você precisa de um profissional habilitado. E depois de identificar o valor da liquidação, você vai retirar parte do patrimônio da empresa. E isso, muitas vezes, você leva a empresa em solvência. É impossível, muitas vezes, liquidar uma empresa. Porque você retira capital social, você retira ativo, você retira valores da empresa, que são valores de capital de giro, de todos os valores que faz a empresa movimentar, e sem esses valores, a empresa, muitas vezes, cai em solvência. Então, esse seria, assim, um dos problemas da liquidação. Depois, nós temos um outro problema muito comum, que é a irregularidade contábil da empresa. São ativos não contabilizados, caixa 2, valores não declarados. E isso, quando se fala em empresas de grupos familiares distintos, os herdeiros, muitas vezes, daquilo sócio falecido, não tem nem conhecimento disso tudo. E como não está contabilizado, muitas vezes, pode ocorrer uma fraude no inventário, porque não vai se ter conhecimento desses valores. Então, a irregularidade contábil, muitas vezes, embora o valor da empresa, o valor contábil da empresa, muitas vezes, não seja o valor de mercado dela, vamos supor assim, vamos dizer assim, do quanto ela vale no mercado, você tem que ter registro das operações para que você possa começar a liquidar. Se não houver regularidade contábil, você tem que auditar, regularizar a contabilidade e os ativos, para depois começar o processo de liquidação. Outro problema também que a gente pode encontrar na sociedade limitada diz respeito à morte do cônjuge do sócio. Às vezes, os efeitos não é só da morte do sócio, mas do cônjuge do sócio. Porque as cotas, elas são patrimônio do conjunto familiar. E quando morre o cônjuge do sócio, os herdeiros passam a ser proprietários dessas cotas. Eles não vão ser sócios, mas vão ter direito à repartição de receita desse patrimônio. Então, o que acontece? O sócio, ele passa a ter que dividir essa receita, não mais do grupo familiar onde ele geria, e sim com os herdeiros dele, que podem ser filhos ou podem ser ascendentes. Então, parece ser um pouco irônico, mas se você vê alguma situação, em determinado sócio de uma sociedade, quando morre o cônjuge dele, ele vai ter que pegar parte da repartição de receita e entregar para a sogra e o sogro, que são ascendentes, que são herdeiros necessários do cônjuge falecido em caso de não ter filhos. Então, muitas vezes, esses efeitos, a gente não tem a noção de como esses efeitos vão se operar lá na frente no caso de morte. Então, a empresa segue a sua vida normal, operando, e quando ocorre o fato dessa natureza, a morte dos sócios ou do cônjuge sócio, é que você vai ver qual o problema que você vai enfrentar a partir dali. Entendeu o problema. Doutor, e qual o seu conselho para evitar esse tipo de problema? O planejamento sucessório. Você tem que, desde o início, planejar a sucessão, projetar para o futuro como esse patrimônio será gerido pelos seus herdeiros. Isso contratualmente? Como seria esse planejamento sucessório? Há várias ferramentas que a gente tem. Constituição de holding familiar, Constituição de conselho de família. Você trazer, tem-se usado muito, e muito mesmo, trazer o modelo de gestão da sociedade anônima para a sociedade limitada, para que, em casos de outros herdeiros que não se queira aceitá-los diretamente na gestão da empresa, você possa deixá-lo apenas como sócio na Assembleia e operar a repartição de receita, mas ele não vai influenciar diretamente na sociedade, na gestão da sociedade. Então, essas seriam, sim, algumas ferramentas que você pode operar. E regulamentar, lá no Estatuto Social, essa questão de como vai ser a sucessão. Se vai ser liquidação, como o Código Civil diz, ou se vai ser permitida a entrada ou não de sócios. E você pode condicionar, dentro de um instrumento, como será essa entrada dos sócios, ou como os sócios vão se comportar nessa sociedade. Então, você tem que convencionar, antes que ocorra o evento morte, de como se operará a sucessão. E também a sucessão da gestão, de saber quem será o administrador, quem será o gestor. Um dos instrumentos, até eu ia esquecendo, sabe, é o acordo de acionista. O acordo de acionista é um acordo entre sócios. É mais operacionalizado na sociedade anônima, porque ele é regulamentado na Lei da Sociedade de Ações, mas você pode trazer ela para a sociedade limitada, sem problema algum. Até porque você pode expor um contrato social da sociedade limitada, que vai se aplicar às normas da sociedade anônima. Então, você traz o acordo de acionista, acordo de cotista, para dentro da sociedade e começa a regulamentar, a regular a relação entre sócios. Doutor Odisse, o senhor que trabalha, basicamente, na área do direito empresarial, as empresas têm o costume de fazer esse tipo de planejamento sucessório? Veja bem, o planejamento sucessório foi ideia de grandes empresas. Sempre se teve a ideia de que o planejamento sucessório sempre foi para grandes empresas. As grandes empresas começaram, principalmente as sociedades anônimas. A ideia de um planejamento sucessório começou praticamente nos Estados Unidos, junto com o que a gente sabe, junto com o que a gente se vê falar sobre governança corporativa. Porque a sociedade americana, a sociedade americana empresarial, a maioria são anônimas. Eles não conhecem sequer a nossa sociedade limitada. Aliás, internacionalmente, a nossa sociedade limitada não é bem compreendida. Porque, para você ter a ideia, para você ter o controle total de uma sociedade limitada, você tem que ter 75% das ações, 75% das cotas. Controle total. Poder modificar, inclusive, o estatuto social. E você acaba, muitas vezes, não participando sócios de menores categorias, porque você precisa acumular isso tudo para ter o controle da empresa. Então, a ideia, como os Estados Unidos têm uma atividade muito grande de operações societárias, de sociedade anônima, um mercado de capital muito evoluído, tinha-se a preocupação que questões familiares pudessem influenciar na gestão da empresa. Então, a partir daí, junto com a governança corporativa, que é um instrumento que disciplina a relação entre os sócios, é que se começou a se preocupar com o planejamento sucessório para que os investidores não tivessem problemas e fosse mais uma garantia para os investidores que aquela empresa tenha um planejamento sucessório. Então, aquela empresa, ela tem uma perspectiva de solidez maior, porque ela não corre tanto risco de ter problemas familiares no momento da sucessão. Então, a ideia sempre foi das grandes empresas, mas ela começou a evoluir para empresas médias e na década de 90, agora, no Brasil, foi um período de maior expansão do planejamento sucessório, que agora já está entrando nas empresas de médio porte. Porque o problema que uma grande empresa pode ter vai ser o mesmo problema que uma empresa de médio porte ter. Não importa os valores, é importante que a empresa se perpetue, até para o próprio interesse dos sócios, do interesse dos herdeiros. Então, para evitar esse conflito na gestão, o planejamento sucessório, ele é um excelente instrumento, que dentro desse planejamento, há várias ferramentas que podem ser operacionalizadas para evitar conflitos de interesse. Nós podemos dizer que o planejamento sucessório, ele vai surgir no momento em que as decisões da gestão da empresa, de como a empresa operacionaliza, ela deixa de ser tomada só pelo fundador, que aí você tem uma unidade de decisões, ele é que decide, quando esse controle das decisões passam para os herdeiros, aí você tem uma pluralidade de pessoas a pensar. É nesse momento que surge o que nós chamamos aí no direito de conflito de interesse. Então, para evitar esse conflito de interesse, você planeja a sucessão, cria um modelo de gestão de tomada coletiva do que vai ser feito com o patrimônio, como vai ser gerido o patrimônio, e daí você consegue criar, dentro do acervo patrimonial, seja um acervo particular, um acervo patrimonial, o modo como esse patrimônio vai ser gerido. Isso é muito importante a partir do momento que as decisões começam a ser tomadas coletivamente com instrumentos de efetividade. Está certo, doutor Adilson, obrigado pelas informações. Imagina, o prazer. Tenho certeza que o internauta vai gostar muito, gostou muito delas. É um assunto muito interessante porque a maioria das pessoas só se preocupam com isso quando já tem o problema na mão e talvez se pensassem nisso um pouco antes de acontecer o evento morte que abre a sucessão seria mais fácil de resolver, talvez agradaria a todos que estão envolvidos nisso. Tenho certeza que a sociedade só tem a ganhar com essas brilhantes explicações. Boa tarde internauta pela audiência. Semana que vem estamos de volta às 5h30 da tarde todas as quarta-feiras aqui no portal Fibro Social. Boa tarde. Boa tarde.